Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mano, pra quem não conhece, eu sou o Victor, beleza? Você pode me chamar de Victor, Victor, qualquer coisa que eu vou aceitar. E também, mano, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, beleza? Quem não for inscrito, mano, quem é novo, não é inscrito aqui no canal, assiste meus vídeos, mas não é inscrito. Cara, já se inscreve aqui no canal, porque, mano, eu tô perto, eu gosto de bater 60 inscritos, beleza? Então, mano, vamos ajudar aí o canal, beleza? Se você é de bom coração, ajuda o canal aí, certo? Compartilha com os amigos, prima, tio, cachorro, papagaio, mano, tudo. Compartilha esse com o canal e deixa o seu like nesse vídeo, mano. Mano, deixa muito like, ó, ó, o joinha vai entrar assim. Então, você clica, ó, faz assim, ó, no joinha, beleza? Mano, não vai, não vai quebrar o seu celular, óbvio, só vai, só, tipo, só dá um like assim, aí vai aumentar pra um. Aí depois você vai ser dois, três, quatro, vai, beleza? Eu não sei como falar. E também não se esquece, mano, eu sempre me esqueço, não esquece de me seguir no meu Instagram, que é VictorGabrielYT, eu sempre tô postando algumas fotos no meu Instagram. E stories, às vezes, mano, você quer saber por dentro de tudo o que vai acontecer, eu só vou gravar um vídeo hoje. Mano, me segue no meu Instagram e vê todos os meus stories, porque, mano, meus stories, tô postando em algum... Então, eu vou começar a postar alguns stories com frequência, beleza? Então, galera, vamos lá, porque no vídeo de hoje, mano, eu só queria trazer um vídeo, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas o canal já tem um, eu já tenho um mês de canal. Mano, quem diria? Um mês de canal. E, mano, um mês de canal. Quem diria, mano, no meu outro canal que eu tinha, pra quem não sabe, eu tinha um outro canal, eu tinha 300 inscritos, eu tinha um ano de canal. Mano, acho que tinha uns dois anos de canal, só que o vídeo já era um, né? Então, galera, beleza, cara. Então, mano, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo pra vocês, que, mano, hoje eu quero que vocês me mandem perguntas aqui nos comentários, porque, mano, aqui nos comentários, a hora que vocês me mandem perguntas pra mim tá respondendo, beleza? Então, mano, se você quer me mandar alguma pergunta, se você quer saber alguma pergunta, qual cor que eu gosto e etc. Mano, me mande qualquer pessoa, só que eu sempre falava nos meus vídeos, mano, não me mande perguntas besterentas. Mano, não me mande perguntas besterentas, porque eu não vou estar respondendo, se alguém me mandar perguntas besterentas, eu não vou responder, mano. Pode esquecer, eu posso até ver o seu comentário, mas eu não vou dar nem coração e não vou nem responder o seu comentário, ainda vou excluir o seu comentário, se você mandar coisas besterentas. Porque, mano, o cara manda, não sei o que, não sei o que, eu vou responder. Eu vou responder o que, mano? Tipo, velho, então, eu quero que vocês mandem nos comentários, beleza? Aí, o que eu tava fazendo? Então, eu vou tentar tirar uma print, beleza? Uma print do comentário e vou tá colocando pra vocês verem, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as vezes assistir aqui, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal que não for inscrito, ativa o sininho e também, não se esquece de me seguir no meu Instagram, que é VitorGabriely.com.t. Então, eu tenho um forte abraço do Vitor. Então, é nóis, valeu, mano? Tô até soando. E é nóis, valeu, falou e tchau!